Música Lançamos meu cana em Angola em 2012 É uma nova marca de produtos lácteos ricos em sabor e de alta qualidade A variedade nas gamas meu cana permite uma oferta de produtos adequada às necessidades dos consumidores angolanos Temos, por exemplo, nos iogurtes a oferta Kids, dirigido às crianças E temos também a oferta Frutas, à base de verdadeiros pedaços de frutas Temos também a variedade dos queijos, com o queijo triangular 8 porções Os queijos para barrar e os quadradinhos Todos esses produtos estão disponíveis nas lojas de Luanda e províncias A preços acessíveis à família Angola Música 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 Música